Bom dia, bom dia, legal aqui do canal do comandante, comandante Miguel Quina, concurso 4716, palpite, palpite do nosso canal, vamos ao primeiro palpite, vamos lá, 05, 13, 23, 44, 73, Segundo palpite, vamos lá, 04, 15, 25, 41, 67, 18, 28, 31, 32, 48, 20, 23, 35, 53, E 63, vamos a outro palpite da Quina para hoje, Quina, concurso 4716, 13, 18, 27, 48 e 49, mais palpite da Quina, vamos mais palpite para hoje, você pode estar escolhendo dentre dos palpites que eu estou selecionando, 06, 13, 29, 34, 55, 14, 23, 70, 73, 76, 06, 19, 31, 33, 43, 57, 17, 22, 28, 39, 61, 01, 03, 08, 48 e 58, vamos mais palpite aqui no nosso canal, Mais palpite para você estar selecionando e escolhendo da Quina, Quina, Concurso 4716, para hoje, 5 de julho de 2018, marque, marque as dezenas, 02, 22, 31, 41 e 53, Vamos a mais palpite, 34, 38, 41, 52 e 67, mais palpite, 19, 20, 24, 66 e 77, mais palpite do nosso canal, 05, 14, 61, 65 e 73, mais palpite, 08, 19, 23, 38 e 61, você quer mais? Então tem mais palpite, então tem mais palpite, Quina, Concurso 4716, para hoje, 5 de julho de 2018, mais palpite aqui do canal do comandante, Comandante Miguel, 15, 28, 37, 42, 74, 44, 47, 48, 53 e 61, 23, 29, 38, 44 e 47, 14, 28, 31, 62, 74, e por último e por fim, 12, 23, 61, 64 e 77, Boa sorte, boa sorte, boa sorte a todos, aqui do canal do comandante, Comandante Miguel.